Bom dia, quarto ano! Sextamos de novo! Gente do céu, já é sexta-feira mais uma vez. Socorro! Que se é final de semana... Vocês não sabem que final de semana que vem já é novembro? Vocês pararam pra pensar nisso? Misericórdia! Mas, né? Quer dizer, o quê? Não dá pra andar pra trás. Galerinha, sei que sexta-feira nós costumamos ter aula de ciências e arte, porém, eu andei dando uma olhada lá na escola, dando uma arrumadinha na nossa sala, e eu percebi que alguns alunos ainda não pegaram a apostila. Ai, ai, ai! Puxou a gente de orelha, galera! Hoje é o último dia pra vocês irem lá buscar a apostila do nosso quarto trimestre, porque na segunda a prof vai começar com as aulas da apostila nova. Então, hoje é a última aula desse nosso terceiro, pra daí a gente começar, então, na segunda-feira, pra estar todo mundo com a apostila em casa, tá? Se na segunda-feira não tiver em casa, daí vai ter que dar uma corridinha pra ir lá buscar. Ok, galerinha? Então, hoje nós faremos a nossa aula de história, que seria a última aula da semana que vem, mas como, né, a prof viu que tem alguns colegas que ainda não pegaram, nós vamos terminar hoje, e daí a semana que vem estamos livres da apostila do terceiro, e vocês podem pedir pros pais começarem a levar pra escola, pra prof começar as correções, pra colocar as notas pra vocês, ok? Então, o que que a gente tava vendo em história mesmo? Nós estávamos vendo a treta lá que deu, por conta do surgimento do ouro, né? Quando eles começaram a descobrir as minas e começaram a trabalhar com o minério, toda aquela bagunça que deu, e eles arrumaram outra coisa pra brigar, certo? Como se o açúcar já não tivesse gerado brigo o suficiente. Mas, enfim, hoje nós vamos ver um pouquinho ali do final. Final não, ainda teve muita água pra rolar, mas isso a gente vai ver depois. Mas a gente vai ver os próximos acontecimentos que teve ali com relação a essas minas. Lembram que na aula passada eu falei pra vocês que muita gente começou a se deslocar ali das regiões de São Paulo, daquelas partes, lá pra perto de Gerais, né? Perto de Minas Gerais, pra formar pequenos povoados perto dessas minas pra tentar tirar uma lasquinha de todo aquele ouro que tava saindo ali. O que que aconteceu? A coroa portuguesa começou a ficar meio preocupada com esse monte de gente que tava indo pra lá. Então, eles tiveram uma ideia genial. Vamos formar vilas. Vamos formar vilas. Vamos organizar esse povo que tá aí pra gente começar a aproveitar desses coitados. E eles assim fizeram. Né? Formaram lá as pequenas cidades, pequenas naquela época, né? Porque agora são enormes. As primeiras foram Mariana, a segunda São João del Rei e a terceira Vila Rica, que hoje é conhecida como Ouro Preto. Cidade super conhecida de lá. Então, eles fizeram essa organização ali. Por quê? Eles pensaram assim, não, se eles querem ficar aqui, tudo bem, mas eles vão ter que pagar pra gente. Olha que abuso. Vão ter que pagar. Como que eles vão pagar? Trabalhando. Então, aquele povo que morava ali, que resolveu morar ali, tinha que dar uma parte, né, do que eles recebiam. Procurou a portuguesa pra permanecer nesse lugar. Foi aí que começou uma coisa de imposto e pagar pra uma hierarquia maior. Aí que a gente começa a ver um negócio de política, que ainda não era bem assim conhecido, mas a gente já tá vendo um pouco como que funcionava. Quem eram as pessoas que moravam nessas cidades, que começaram a se deslocar pra lá em maior número? Antes de qualquer um, os escravos, né, que eram ali a maioria do pessoal que tava concentrado naquela localidade, até porque a coroa portuguesa mesmo colocava o povo ali pra fazer eles trabalharem. Então, a porcentagem maior do pessoal que morava ali eram os escravos. Depois disso, quem que vinha? Artesãos. Tinha muita artesão naquela região. Tínhamos também alguns outros funcionários da coroa portuguesa. Então, algumas pessoas que trabalhavam pra eles estavam ali naquela região. Poucos comerciantes, né, que reabriram ali seus comércios nessas regiões pra tentar também um ganho de vida, alguma coisa assim. E alguns outros grupos, né, que eram os grupos mais ricos, que no caso eram os donos dessas minas, os donos dessas regiões de onde era extraído o ouro. Aonde começava a ser povoado? Nas margens dos rios, que era onde era feita a extração. Então, o pessoal começava dali e dali pra trás ia expandindo a cidade, tá? Prof, era só isso que eles tinham como renda? Só a extração do ouro? Então, galera. Com o aumento do povoado, tudo ali começou a aumentar, né? Então, eles viram a necessidade de levar comércios, né? Tanto que algumas pessoas começaram a abrir pequenas vendas e essas coisas. algumas, vamos chamar de cabanas pra dar aula, digamos assim. Também tinham algumas plantações, porém eram pequenas. Era mais pra consumo próprio daquelas pessoas que estavam localizadas ali, tá? Então, lá na página 174 e 175 da nossa pochila, a gente tem exatamente um texto que fala sobre isso, que é sobre essas cidades mineradoras, essas três primeiras vilas, três primeiras cidades que surgiram ali, tá? Lembrando que foi ideia de quem? Da coroa portuguesa pra tentar dar uma organizada do negócio, que tava ficando meio bagunçado, tinha muita gente começando a vir. Então, eles, né, criaram essas três divisões pra conseguir dar uma segurada nesse pessoal. E na página 175, nós temos algumas questões pra vocês responderem a respeito dessas cidades mineradoras, né? Sobre esse surgimento, essa pequena organização que esse povo tentou fazer, tá? E depois disso, depois disso, a coroa portuguesa começou a sentir uma necessidade de governar esse pessoal que tava ali. Por quê? Eles começaram a perder a mão do negócio. Então, tava sumindo o ouro, eles já não tinham o mesmo ganho, né, que eles estavam tendo. E o ouro, ele é um minério, né? Algo que está lá na terra, né, entre os cascalhos. Conforme você vai tirando, o ouro não é um negócio que aparece do dia pra noite. Ele vai acabando. E daí, se ele começa a acabar, a extração dessa coisa começa a diminuir, começa a vir menos. Aí começou a preocupação dessa galera. Por quê? Porque o lucro dele já não vinha sendo o mesmo. Eles já não vinham recebendo tudo que tinha que receber. Então, eles tiveram uma ideia, eu não vou falar genial, porque, né, mas foi uma ideia que eles tiveram ali pra dar uma controlada nessa bagunça. Eles implantaram, literalmente, o imposto. Imposto. Imposto, né, imposto é aquela coisa que a gente até hoje paga, né, pra prefeitura, enfim. A gente paga imposto em tudo que a gente compra, porém, eles não pagavam no que eles compravam. Eles pagavam o imposto do que eles retiravam. Naquela época, esse imposto começou a ser chamado de quinto. Então, a galera, agora, tinha que pagar essa questão, né, pra coroa portuguesa. Prof, o que que esse quinto representava? Esse quinto era uma parte do que eles extraíam, né, de ouro. Então, a maioria da população que tava ali tava trabalhando nos minérios. Então, esse quinto era correspondente ao que eles extraíam. Então, por exemplo, se eles extraíssem, sei lá, 200 quilos, né, de ouro, eles pagavam o quinto, né, que era uma porcentagem referente a esses 200 quilos. Se eles extraíssem 2 quilos, eles pagavam o equivalente a esses 2 quilos. Mas, adiantou? Não adiantou por dois motivos. Primeiro, porque a negada, né, esse povo ainda, dava um jeito de, ó, gambelar o ouro. Então, eles escondiam nos cabelos, escondiam nas roupas, escondiam em lugares e voltavam a buscar quando não tinha mais ninguém olhando. Então, não tava funcionando. E daí, quando eles tinham que pagar, eles falavam, não, esse mês eu consegui só 10 quilos de ouro. Sendo que eles tinham pegado muito mais escondido. Certo? Vamos dizer assim. E daí, o que que eles começaram a pensar? Puxa vida, desse jeito não vai dar, desse jeito a gente tá levando prejuízo. Então, a coroa portuguesa sentou pra tentar rever outra forma de pegar dinheiro, né, dos coitados. A primeira das ações foi controlar rigorosamente quem entrava nessas cidades. Então, só entrava ali quem morava ali. Outras pessoas que fossem daqui pra lá, tinham que passar por todo um processo pra conseguir ou se estabelecer, ou visitar alguém, enfim. Eles não permitiam permanência de outras pessoas que não fossem as que moravam ali. Primeira forma deles quererem controlar a coisa. E depois, depois a gente já vai ver o que aconteceu. Na nossa apostila, nós temos ali, páginas 176 e 177, que tem um textinho explicando como que começou esse controle. Quando que eles perderam a mão e viram a necessidade de começar a governar de uma forma diferente. E também outra coisa que eu tava esquecendo de falar pra vocês, é que em 1719 surgiram as casas de fundição. Essas casas de fundição foi a segunda ação da coroa portuguesa pra evitar que o ouro fosse contrabandeado, o ouro saísse dali. Então, o ouro ia pra essas casas, recebia a marca da coroa portuguesa, né, do pessoal que tava governando aquela região, pra não ir pra outro lugar, pra esse lucro ser todo deles. Porque o pessoal escondia e ia vender em outros lugares, que conseguiam um valor muito mais alto, né. Então, eles começaram a marcar esse ouro, né, a fazer as barras e peças, enfim. Tanto que ali na página 177, vocês têm até algumas imagens de como esse ouro era trabalhado, como esse ouro era marcado, pra ele permanecer ali, pra ele ser um lucro daquela região. Entenderam? Pra não, por exemplo, eu não sair daqui da fazenda e vender o meu ouro lá em São Paulo, que valia mais. Então, por isso que eles começaram a fiscalizar tão rigorosamente e marcar esse ouro, pra ele não ser mais contrabandeado. Certo? E ali na página 177, nós também temos algumas perguntinhas. Tá perguntando pra vocês o que era o quinto, o que tá ali no nosso textinho, né, era aquele imposto que apareceu. E uma tabelinha pra vocês preencherem. Agora, a pancadaria começa. Por quê? Nessa altura do campeonato, né, aí a gente já tava no ano de 1750. Nessa altura do campeonato, as pessoas já estavam um pouco mais espertas. E começaram a perceber que a coroa portuguesa tava agindo de muita má fé, né, querendo com que eles trabalhassem pra eles, pra daí lucrar em cima desse trabalho desse pessoal. A coroa portuguesa, pra não deixar barato, foi lá e piorou a coisa. Por quê? Porque antes eles pagavam o equivalente ao que eles tinham conseguido extrair. Agora, independente da quantidade que eles tivessem extraído no mês, por exemplo, eles tinham que pagar 100 arrobas. Independente da quantidade que tinham no mês, eles tinham que pagar 100 arrobas. Que naquela época, era equivalente a mais ou menos 1.500 quilos de ouro. Então, digamos assim, que pra eles conseguirem ganhar alguma coisa nesse mês, eles tinham que extrair os 1.500, que eles tinham que passar pra coroa portuguesa, e mais, né, o que eles precisariam ali pra viver a vida deles. E o povo achou isso um absurdo. Entendeu o que que aconteceu? Se reuniram lá e falaram que, ó, vamos descer a leia na coroa portuguesa. E fizeram um motim, marcaram data, marcaram tudo, porque eles queriam lá, tocar a coroa portuguesa pra dominar o pedaço e não ter mais ninguém mandando neles. Mas, adivinhem o que aconteceu? Tinha um dedo duro naquele lugar. E essa pessoa foi lá e contou pra coroa portuguesa o que estava acontecendo. E adivinhem o que aconteceu daí? Eles pegaram todo mundo que estava fazendo parte desse motim, ó, expulsaram do Brasil, mandaram esse povo pra fora, falaram aqui vocês não ficam mais, porque aqui quem manda sou eu. E mandaram esse povo embora. De todas essas pessoas, um morreu que foi Tiradentes, né? Os outros foram embora, não podiam mais estar aqui, foram eles e as famílias, as famílias também não puderam permanecer. E esse acontecimento foi chamado de Conjuração Mineira, porém não chegou a acontecer, porque essa pessoa foi lá e dedurou tudo. Então, esses, né, revoltados, digamos assim, revoltosos, foram denunciados pra coroa portuguesa e infelizmente o negócio não deu certo. E assim as coisas continuaram por um bom tempo, né? A coroa portuguesa ainda ficou e veio aquela história do Brasil que a gente já conhece, mas depois a gente vai ver aonde que essa história realmente aconteceu. Tá? Então, por enquanto, ficamos por aqui, quando a primeira revolta quase aconteceu. Mas chegou pertinho, mas não deu. E daí a coroa portuguesa começou a ficar muito mais esperta, falou, opa, esse povo brasileiro tá querendo botar a gente pra correr. Então, eles trouxeram muito mais normas, cobraram muito mais impostos, a população começou a ficar muito mais pobre, mas isso daí a gente vai ver na próxima apostila. E ali na página 178 e 179, nós temos um textinho que fala sobre a insatisfação nas minas, que foi quando o pessoal começou a ficar não mais contente sobre o que a coroa portuguesa estava fazendo, sobre a quantia de impostos que eles estavam tendo que pagar. Porque, como eu falei pra vocês, a extração do ouro, ela diminuiu muito. Então, era muito difícil eles conseguirem esses 100 arrobas pra passar pra coroa, pra daí conseguir a quantidade que eles pudessem ter uma vida razoável. Então, eles ficaram pés da vida. E daí deu esse maior rolo dentro do outro rolo, que já era enorme. E na página 179, nós temos algumas questões para respondermos sobre o que foi a derrama, que eu não vou falar, mas ela tá ali no texto e tem a ver com esse novo imposto que a coroa portuguesa mandou, sobre a conjuração mineira, que foi esse evento que quase aconteceu, mas não aconteceu, e sobre a única morte que aconteceu, que eu falei pra vocês, mas eu não vou repetir, durante esse pequeno processo. Ok? Galerinha, a atividade, ó, mamão com açúcar, foi aí do nosso terceiro remestre, o último acontecimento que nós vamos ver. E o próximo começamos... Nossa, o gato chutou o balde de comida dele lado pro lado. E tá reinando ainda. Último acontecimento dessa nossa apostila, na apostila do quarto remestre, nós vamos ver outra revolta aí que aconteceu até a gente chegar e como as coisas estão mais semelhantes como são hoje. Ok? Galerinha, essa é a nossa aula de hoje. Eita! Um dia eu quero o quero, outro dia o gato, outro dia é o lixeiro que cai na rua, olha! Tá fácil não, hein? Mas, enfim, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um pouquinho, né, de conteúdo, tem um pouco de texto, mas eu tentei explicar pra vocês de uma forma que vocês consigam entender o acontecimento do porquê que esse povo brigou tudo. Porque no começo tava tudo bem, né, tava todo mundo indo, mas aí o prejuízo começou a vir e eles brigaram. brigaram feio. Mas a gente vai continuar vendo essa briga depois, ok? Galerinha, bom final de semana pra vocês, bom descanso, qualquer dúvida que vocês tiverem nas atividades, chamem a prof. Um beijão pra vocês e até segunda-feira! E aí E aí E aí